Aos 17 anos de idade, o Garoto TJ está com 58 de overall. Muitos duvidam do seu futuro no futebol, já que não é nada, nada fácil. Envolve muito dinheiro, principalmente para ter um grande patrocínio e conseguir jogar em grandes times. Mas a grande verdade é que o Garoto TJ tem uma oferta oficial de outro time. É o time do CRB. Os caras estão querendo trazer o moleque de qualquer maneira. E olha só o que vocês comentaram. A gigante maioria falou para dar uma analisada no time do CRB e ver como os caras jogam para ver se vale ou não a pena. E olha só o elenco titular aí dos caras. Eles jogam, mano, com ponta esquerda, um centroavante, mas não tem ponta direita. Está um pouco melhor do que o nosso atual time que só joga com centroavante e cravadão lá. Aí tem poucas opções de passe para o TJ. Mas a grande realidade é que sei não, hein, véi. Vamos ver o que dá para a gente decidir hoje. De momento, estamos aí na sétima posição com 38 pontos. Ainda sonhando, faltando 12 rodadas para o fim. Sonhando com esse acesso à Série A. Já o CRB, os caras estão disputando para não cair, mano. É o 14º e está aí com 31 pontos, 6, 7 pontos a menos que o nosso atual time. Realmente é de se pensar. Bora lá então encarar o Botafogo de Ribeirão Preto. O time que revelou garra e pitbull. Só quem é mais antigo no canal está ligado. Quem são esses caras? Está curtindo essa série e está achando dela maneira? E quer mais e mais episódios? Querem mais temporadas? Ou querem só esse início para a gente analisar e ver como é a gameplay? Que está ligado. Está muito divertido. Mas comenta aí porque também está muito difícil. E a gente está apanhando bastante com o overall de 58. Esse aqui é o patch da BMPES exclusivo para PES 2013 de PC. Tem um link dele aí na descrição. E é o PES mais o patch. Caso você não tenha o PES, é só comentar lá nos caras. Você vai clicar, vai num link de WhatsApp. Onde os caras da BMPES vão te atender. Você vai dizer que veio pelo Geração Gamer. Vai ter um mega desconto ali já para ficar na boa. E ainda fala lá se você tem ou não o PES 2013. Se não tiver, você vai ganhar de brinde. Continue aí comentando também o nome que vocês acham. O verdadeiro nome aí do TJ. Muitos estão dizendo que é Thiago alguma coisa. Mas será que é isso mesmo? Será? Olha a bola chegando para o moleque. A gente bateu para o gol. Enchiu o pé com vontade. A gente pegou muito embaixo dela. Mas já conseguimos chegar, né? E na tabelinha ali, TJ mais um meia da esquerda. Já que a gente não tem mais do que um atacante. Vamos lá, moleque. Passou o TJ. Esperei o passe. O cara não mandou. Mas pode mandar agora, hein? Ou toca aqui atrás, ó. Estou contigo. Já vem o TJ chegando de frente. Tem opção. Ele ajeitou para o chute. Se está dando espaço, irmão, a gente bate. E o moleque está começando a melhorar. Vamos ver qual é dessa parada. Vem cruzamento. Subiu o TJ. O goleiro João Carlos fica com ela. Bora lá, TJ. Já vem passando, moleque. Vamos, vamos, vamos. Agora. Vem no capricho. Manda essa fechadinha. A TJ tentou fechar. A defesa manda para escanteio. Vamos ter mais uma chance, rapaziada. Naquele pique vem bola pelo alto. Tirou a defesa. Sobra de novo. Aí o... Ah, cara. Poderia ter tocado, mano. TJ. Vamos lá, moleque. Tem bola. Vamos que vamos. Já carrega essa na velocidade. Dá uma ajeitada ali. Traz para o meio. Tem opção. Vamos no lançamento. Isso, garoto. Aí sim. O pai está sozinho. Rola essa. TJ em meio da gola. Sua rapaziada. Azul Clube. Zou do Nituano. Gol dele. TJ. O garoto emenda. Manda uma ambusada no ângulo. Sem chance, hein. E olha só a nossa inversão ali. Visão de jogo, cara. Já sabia do meia pela esquerda. Passei, ele deixou rolando. E a gente encheu o pé. Eu acho, velho, que é o gol mais bonito da nossa carreira. Justamente por a bola ter ido direta no ângulo e ter sido um chute de primeira. Deixem aí nos comentários se vocês concordam ou não se esse é o gol mais bonito da carreira até agora. Foi na gaveta. Só vamos, hein. Tem mais passagem. TJ deu uma animada agora com o time que a gente está tendo mais possibilidades, né. Está pintando mais chances. Olha essa desviada. O moleque domina. Vamos achar espaço. Tem marcação ali no meio. Tem. Vai, TJ. Protege ela no corpo. Dá o tapa na moral. Estou passando, irmão. Ah. Faltou só devolver para a gente. Mas o Ituano está comandando, hein. As ações todas aí com a gente. TJ de novo esperando um passe. Os caras enrolaram, enrolaram. O Juizão terminou o primeiro tempo. Vai, TJ de novo. Abre esse jogo. A bola é muito. Mas é muito boa. Vai sair sozinho. O TJ está fechando. O pé de cruzamento. Vem, vem, vem. Ah, eu não acredito que esse cara saiu com bola e tudo. Esse corno. Veio. É revoltante. E olha só. A torcida agora encheu o lado de cá, né. Quando a gente atacava para lá. O setor de lá está praticamente vazio. Sem torcedores. Deve ser a fase do time da casa. E também o estádio aqui é gigante. Eu esqueci de trocar o estádio. Só vem. Isso, garoto. Vai, TJ. Já carrega. E essa tem espaço. A gente se manda. Marcação vem. Quem chega junto, hein. Deram espaço. Olha o TJ na linha de fundo. Já chegou. Ninguém vai marcar, não. Ninguém vai, não. Ninguém marca, não, velho. Eu carreguei. Tentei o passe para o Camisa 9. Ficaram todo mundo fechando ali na frente. Esqueceram de marcar as pontas. É escanteio. Tem bola para o TJ. Não deu. Vamos dar opção. Bateram direto. Caraca, velho. O goleirão pegou no cantinho. Achei que era um chute morto. Mas não era nada, ó. O cara emendou. Bola desviou. E se o goleiro não tivesse esperto, era o segundo nosso. O treinador agora bota dois atacantes, hein. Está querendo fazer mais um gol para garantir. Bola fechadinha. TJ não alcança. Sobra do Ituano. Dá opção, garoto. Domina essa, traz para a canhota na hora de bater. Já chegaram marcando. Bora, bora. Vem buscar o jogo, TJ. Vem buscar, ó. O pai está sozinho. Já manda essa. Vamos carregar lá na frente. Boa, TJ. É isso aí, moleque. É nessa pegada. A bola é boa. O moleque está maneiro nos passes. Vai passando aqui. Estou livre. E cruzaram. Boa. Tinha que ser isso mesmo. Tem opção na área, tem que mandar. E pode acabar aí, Juizão. Será que a gente vai ganhar a nossa segunda chuteira? Tem que ser melhor em campo para ganhar a chuteira. A gente só foi uma vez. Fim de papo, gol do TJ. A expectativa para a nota, hein, véi. Ah, moleque. TJ o melhor em campo com nota 7,5. Era isso que a gente precisava. Para botar o time de volta na luta e pelo acesso. Uma vitória fora de casa. Seguimos na sétima posição, mas agora exatos 5 pontos do quarto colocado, que é o operário. CRB caiu ainda para a última posição antes da lanterna. Ganhamos mais um apelido. E ganhamos uma chuteira de um patrocinador. Por ser escolhido o melhor em campo, é o que está dizendo aí. Nossa, mano. Da Nike, véi. Ganhamos a chuteirinha da Nike. O editor, aparentemente o editor desse patch, tirou essa evolução ali nas chuteiras. Mas a versão original, você melhorava o potencial. Não sei se está melhorando aqui, ou se só não aparece ali. Mas assim está maneiro. É o seguinte, né, mano. Já vamos calçar ela. Tu está doido? Vamos botar aqui a da Nike, ó. Temos essas duas e realmente elas não melhoram o overall. Aparentemente o cara tirou para ficar mais realista. Mas tem a questão que talvez essas chuteiras que ainda são ruins, né. Se a gente pegar melhores, talvez vão evoluir. Já temos 10 mil de salário. Estou de olho em um novo agente para nos garantir ofertas melhores, né. Um novo empresário. Esse aí é o segundo pior. Já deu uma melhorada. Arranjou o CRB para a gente. Mas queremos, de repente, um time de Série A no futuro. Para a gente conseguir subir mais o overall. Estamos mandando o nosso jogo aqui no Pacaembu. Bora encarar o Paissandu. E o craque TJ aí em busca de uma assistência de mais um gol. O cara está melhorando bastante. No último episódio a gente também fez gol. Mas o de hoje eu achei que foi o mais bonito da nossa carreira até o momento. Só pega firme aí, ó. Vamos puxar o bonde, hein. Puxa o bonde e pede opção TJ. Disparou, recebeu. Tem o corte da marcação. Ih, rapaz. Deixou na saudade. Meteu bola na área. Eu forcei o passe ali. Poderia ter tentado mais um drible. Bora se mexer. Tem opção ali na frente. Tem o TJ. Já pediu ela no movimento. Tem opção ali. Ele mete um bolão. A bola é na moral. Vai pintar mais uma assistência na nossa carreira. Perdeu. Mas no rebote é rede. É gol do Ituano. Só vamos. 1 a 0. Mais uma boa jogada do TJ. Deixou o camisa 11 na cara do gol. Aí só faltou talento pra ele. TJ. Escorou de cabeça. Acompanha o lance. Tô contigo, mano. Manda essa pra área. O pai tá fechando. É só rolar, 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 rolar. Perdeu. Véi, eu perdi. Que vergonha. Que vergonha alheia, cara. Alheia não. Porque eu tô representando o TJ. É vergonha mesmo. Cara, eu jurava que esse maluco não ia tocar. Eu tava pedindo. Meu Deus do céu. Que gol, véio. Ainda bem que a gente tá vencendo. Aí tem um chutão. O TJ tenta chegar. Vamos tomar a frente. Brigou, mano. Valeu a vontade ali. Mas deram falta. Ih, caraca. Olha o TJ saindo na porrada, mano. Juizão se separou. A gente chamou o cara pro fight. TJ é moleque. Cabeça quente, hein. Tremeu não, véi. O maluco do Paissandu veio ali. Ele não tá nem aí. Ele parte pra dentro também. Aí vem o Paissandu tentando chegar. Passou ali. Nossa. Ah, não é não. Ele foi lá e me deu essa falta, cara. Tem uma bola, mas uma bola perigosíssima. Tamo aqui na barreira. Vamos ficar esperto pra pular, hein. Vem o Wendel na cobrança. Caraca, véio. Vai tomar banho, mano. Paissandu empatou o jogo, rapaziada. Olha a cobrança de falta aí do maluco. No ângulo. Vamos lá, caras. Bora, time. Bora, time. Acredita. TJ tá passando. Pediu essa bola. Não. Mandam pra ele. Vai sobrando pra... Ah, o Ituano. Forçar um passe ridículo. Caramba, véio. Na boa. Opa. Sobrou. TJ. Caprichou. Bateu. Guardou. Aqui do presente. Gol do Ituano de TJ. Cara, eu não iria me perdoar. Nunca a gente perdeu um gol feito ali. E tava tomando o gol do empate na sequência. O TJ tinha. Aí o goleiro ajudou. Aí ele foi parceiro. Tocou no zagueiro. Ficou complicado. Tava fora de posição. TJ recebe. E bota lá dentro. É do Ituano. 27ª rodada. Com essa vitória, a gente sobe pra sexto. E seguimos a 5 do quarto colocado. Que agora tem dois, né? O Operário e o Ceará. Ambos com 49. E ganhamos mais uma chuteira. Porque a gente foi eleito novamente o melhor em campo. E essa é da New Balance. É a número 10, cara. Já em relação à camisa 10. Vou até tentar pedir em breve a número 10 do nosso time. Cara, eu vou pegar ela, velho. Que ela é muito maneira. Olha só. Ela é tipo o botinho ali na foto. Não sei se utilizando ela vai ser. Mas na foto é. Agora vamos ver qual é, cara. E realmente nenhuma melhora o overall. Estamos aí no estádio Rei Pelé. Então pra esse jogo é hora de saber qual é do time adversário, hein? Pode ser o futuro time do TJ. Tem bola sobrando. TJ pegou. Já preparou ali pra canhota. Bateu de direita no pé da trave. Nossa, o chute tá melhorando. Acompanha a jogada. Vamos lá, time. Tem espaço o TJ já carimbou, mas no pé da trave. Aqui o time trabalha. Cruzamento. E o centro avante Zola. Vai agora. Agora vai. Vai TJ. Já limpa, moleque. Sai ela pro meio. Na hora de dar o passe a gente foi desarmado. Mas seguiu com o Ituano. Vamos acreditar, mano. Ainda tem jogo. Ainda dá pra vencer essa bagaça. Ele pegou o lateral, pelo menos. Vai ter o último lance, hein? Deixa mais esse juizão. Deixa mais essa bagaça. O pai passando. Bola pro TJ. Fintou. Limpou bonito. Lindo lance. Bateu pro gol. Fizemos tudo certo, cara. Só que ele é canhoto, né? Aí ficou difícil bater com a canhota. Ele tentou assim mesmo. Mas chutou no meio do gol. Fim de papo. 0 a 0 com bola na trave. Tudo. Esse empate, olha só como fica. A gente mantém a sexta posição. Mantém quatro pontos ali do quarto colocado. Mas o bagulho é louco, cara. Olha o CRB. Décimo quinto com 35. Estamos aí no banco de reservas, hein? Situação ali mais pra descanso do TJ. E rapaziada, na verdade ficamos de fora aí de vários jogos. Acredito que deve ter sido uma lesão. Vamos agora pra trigésima terceira rodada em Carol Ceará. E vamos ver os resultados aí do time quando o TJ não tava jogando. E excelente notícia. A gente subiu o overall nesse tempo, hein? Moleque já chegou a mais dois pontos de over. Finalmente atingimos ali os 60. E olha só o nosso over. O máximo ali em velocidade 82. Lembrando que a gente tá usando o item que melhora 5. Mas, ó, mano, o cara já tá aí em 75 trabalho de equipe. 82 explosão. 78 no passe curto. No curto com velocidade 76. Passe longo 78 em tudo. Dribble também 78. Cara, só vamos, hein, rapaziada. A setinha do moleque só tá subindo. Aí ficamos de fora do jogo com o Havaí. O time venceu 1x0. Venceu o novo horizontino também por 1x0. O Mirasol por 2x1. E empatamos aí na última rodada 2x2 com a Ponte Preta. Agora vamos pegar, então, o Ceará. É jogo fora de casa no Castelão. Depois tem o Amazonas. Cara, reta final, hein? Tá acabando a Série B. Na verdade, a gente ficou de fora também desse jogo, hein, mano? Caraca, e o time bateu o Ceará por 1x0. Vamos ver até a classificação. Os jogos ali. O CRB também perdeu. E o Ituano tá em quarto, mano. Esses jogos aí que a gente ficou de fora, de certa forma, foram bons, né? Alguns a gente tava no banco. Outros a gente nem chegou a ser... Ficar na escalação, né? Por isso, passamos pra frente. E olha só quem tá caindo de momento. O Brusque. Botafogo de Ribeirão Preto. A Chape. E o Pai Sandu. Mas lá na frente, a gente tá embolado aí com o quinto, que é o Operário. E era com o pronto direto com o Ceará, que é o sexto colocado. E agora sim, finalmente, ó. A gente volta a ser escalado como titular. Jogamos muito hoje, mas pelo overall, né? Sempre tem esse preconceito. Mesmo a gente tá num time ruim, o nosso overall ainda é o pior de todos. Vamos encarar o Amazonas. É confronto direto. E o Amazonas do Krakenel, hein, rapaziada? No momento que eu tô gravando essa série, ele ainda tá no Amazonas. Provavelmente ele também vai tá nessa escalação. Vai ser um encontro maneiro. Vai ser ali o TJ versus Krakenel. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem muito mais. Vamos buscar esse acesso à primeira divisão. Melhorando o overall como a gente subiu hoje. E seguimos firmes e fortes. Lembrando que o contrato do CRB, o TJ, rasgou, mano. A gente rasgou o contrato, meteu um golaço hoje. E vamos encerrando o vídeo. Esse aí é o patch da equipe BMPass. Dá uma conferida no primeiro link da descrição. E o primeiro link do comentário também fixado. Tem lá tudo. Você vai entrar no WhatsApp. Vai dizer pros caras que veio pelo Geração Gamer. Eles vão te dar um desconto maneiro. E você vai receber atualizações de graça toda semana durante um mês. Depois, se você quiser, continue. Se não quiser, não importa. O patch será seu pro resto da vida. Tamo junto é nóis. E até mais. Tchau.